Saudações, nação rubro-negra, e agora podemos dizer, segue o líder! Pela Libertadores 4x1 em cima do União Lacalheira, não se iluda com o resultado. O jogo foi duro e só deslanchou no final. E antes de mais nada, lembrar você que este, o pós-jogo mais odiado da internet brasileira, é o oferecimento do aplicativo Native, que você usa para coletar dados na sua cidade, fazer entrevistas aí no comércio da sua cidade e pode ganhar muito dinheiro em dólar. Faça como oito dos nossos inscritos. Os últimos são duas mulheres, Marina Santos e Maria Eduarda Kraoski. Elas clicaram no link que está aqui na descrição, baixaram o aplicativo Native, e assim como qualquer um dos inscritos que o fizer, clicando e fazendo dez tarefas, além do que você tiver a receber, eu divido o meu bônus de indicação com você, cinquentão na sua mão, sem choro nem vela. Agora sim, vamos falar do que foi este Flamengo em União Lacalheira. É o atual vice-campeão chileno. É o clube, eu já lembrei isso em vídeos anteriores, era o time menos difícil dessa chave do Grupo G, porém não é uma carne assada não. Fez um docinho ali, não foi fácil de contornar no começo do jogo. O Flamengo teve muita posse de bola, mas pouca efetividade. Só conseguiu abrir o placar lá aos 31 minutos com ele. Ele, 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 sempre ele, sempre Gabigol. Abriu o placar, uma linda jogada pela esquerda. Lá do esquerdo do Flamengo, fulminante nessa partida. Tudo bem, o adversário não é um dos melhores, mas atuou muito bem na primeira metade do primeiro tempo. Pô, quatro minutos depois o Arrascaeta ampliou e aí parecia que o jogo seria fácil se não fosse Flamengo, é claro. Tinha que dar aquela complicada, tinha que não matar o jogo como é uma tônica deste Flamengo de Rogério Senne. E tinha que tomar um gol. Doze do segundo tempo, Lacalheira diminui. E aí o jogo toma outro contorno, um contorno dramático. O Flamengo sofreu ali na metade do segundo tempo, praticamente não voltou para o jogo. Por falar em não voltar para o jogo, eu gostaria de saber se alguém localiza o senhor Everton Ribeiro. Tá sumido, meu amigo! Se dessa vez a gente teve um retorno triunfal do Gerson, apareceu muito bem no meio campo do Flamengo, o senhor Everton Ribeiro tá precisando voltar e tá precisando pegar um banco para Vitinho, que entrou muito bem, já dando assistência para o quarto gol do Flamengo. Gol de Pedro! Mas eu tô pulando o terceiro, porque poucos minutos antes, 5, 10 minutos antes, Gabriel Barbosa, ele de novo, num passe de Bruno Henrique, outro que tava sumido no jogo, mas conseguiu dar uma linda assistência para a Gabigol, marcar o terceiro e logo depois, Pedro deu números finais, a goleada 4x1. E agora o Flamengo descansa um pouquinho para pegar o Volta Redonda nas semifinais do Campeonato Carioca. Jogos ida e volta, a ida lá em Volta Redonda, sábado 9 e 5 da noite, com transmissão da Record TV. E depois uma pedreira, o Flamengo vai subir o morro para pegar a LDU lá no Equador, 2.850 metros, já é um comecinho ali de altitude, mas o Flamengo não vai bem nas últimas vezes que foi ao Equador, basta lembrar o 5x0 do ano passado. Por enquanto o Flamengo segue líder no grupo, 6 pontos, a LDU tem 4, abre 5 pontos aí para o União Lacalheira e 6 pontos para o Vélez. Em termos de classificação, a coisa tá confortável. E agora, inclusive, eu posso me dar o luxo de falar aqui do novo patrocinador para as costas do Manto Sagrado, já estreando no próximo sábado, o Mercado Livre, que faz um primeiro contrato de um mês, valendo 1 milhão e meio de reais. Durante o mês de maio, o Conselho Deliberativo vai discutir o contrato, que vai até o final de 2022, somando os dois contratos, 30 milhões de reais por quase dois anos, por essa propriedade aqui, bom demais! Um grande abraço a todos, um bom meio de semana para você, nos vemos nos embalos de sábado à noite com o Flamengo e Volta Redonda. Até a próxima, tchau, tchau!